Bom dia, boa tarde ou boa noite Começando mais um dia aqui Um dia gelado, 7 graus A paisagem Muito bonita, lá no horizonte Tem as montanhas nevadas já Que o sol já está batendo Vamos para lá hoje O Murat já está arrumando as coisas ali dentro As minhas estão aí ainda Bom dia Mônica A Mônica está meio triste hoje Olha só Passarinho cantando Penso que deve estar fria essa água desse lago Não vai ter banho ali hoje E hoje temos aqui o nosso café da manhã Mas Ele veio trazer para a gente aqui Como é que é o teu nome? Santiago Está viajando naquela van ali Lá da Colômbia, trouxe um café colombiano Para a gente provar aqui Espero que seja a esse o gosto Aproveita aí e testa tu também Já que E aí? Não É um café colombiano Nosso amigo Santiago aí Que está com a van Teste um café colombiano Para nós provar aqui Esse é de gasolina É Bem diferente De do gosto Amorado já comeu o dele Agora eu vou fazer aqui o meu Vou fritar isso aqui agora Depois eu jogo o ovo por cima Aproveitando essa vista Que a gente tem daqui Quantos cafés da manhã A gente pode fazer Na vista dessa hein? É difícil Já fritei ali o queijo Com salame Agora Coloquei o ovo em cima E lá vai o pombo Do murat Mostrar um pouco Das dois aqui de cima Agora joguei a tortilha Aqui por cima do ovo Que eu já virei Assim esquenta essas tortilhas aqui E depois só faço um sanduíche Jogo as tortilhas que estão aqui em cima Lá pra baixo E acho que já deu Pelo cheirinho Pega só o lanchinho Agora é só colocar essa tortilha em cima Já estou até salivando Água da boca isso aqui Servidos Desculpa Não queria fazer inveja pra vocês Como diz o murat Chega a ser um problema Isso aqui O problema é cair lá embaixo E ó Hoje temos leite novo Hoje o murat Vai Tentar Tomar um café com leite de novo Depois nós falamos O que vai dar Se vai dar B.O. Ou não Nossa Esse leite aqui é diferente Caiu no café Já derrete Esse até baixou Um pouquinho mais de leite Tá quente Só esperando a reação do intestino do moço ali Pra ver se vai E é instantânea Tu ouviu Como é que é E dá pra ouvir daqui Que ele começa um gru-gru 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 Nas tripas dele Daí a hora que ele vê Já tem que fazer o gru-gru Lá no mato Porque não E correndo ainda Sabe onde é que dá o papel higiênico? Vou limpar com as folhas Puro espinho Imagina como é que vai ser Última olhadinha pra esse paraíso Represa Vale é Grande Do rio Aduel 11h30 da manhã Bom horário pra começar a rodar Hoje temos 200km pra fazer Até o hotel El Sosneado Vamos ver se conseguimos Pelo GPS Dizia que dava 7h20 Só pra fazer 148km Que é até a cidade de El Sosneado Será que a estrada é tão ruim assim Pra fazer 140km em 7h20? Vamos descobrir Olha só que formação rochosa interessante ali Vamos ver E agora continuamos a descida, olha só que bonito isso, de prioridade é o que sobe, e a parte que eu não gostei é que eu estou sentindo o cheiro de fibra queimada, aquela fibra que vai no soquete da lâmpada, isso é um problema nessa moto aqui, nunca dura muita coisa, e acho que está indo para a fita, ainda está aceso o farol, mas não vai ser por muito tempo eu acho, olha só que pedrona, e esse vale, olha só o rio lá, lá é o rio atual, olha, vai dar merda aqui, está derretendo as coisas ali, olha só os cabos aqui, está pegando fogo, consegui tirar, olha só, queimando essa fibra ali, aí vai parar de dar contato ali, mas porque que esse negócio está sobre aquecendo será, olha só, está fechando curto nos fios, é isso, que porcaria, vou deixar assim, tem que achar um lugar para trocar esse chicote, acho que já era isso que estava dando problema, antes que ficava funcionando as vezes, as vezes não funcionava, olha só, e hoje é sábado, só na segunda-feira, hum, estou arrumado, pronto, desconectei aqui o negativo e um positivo, então já não vai dar mais curto aqui, o problema é que se isso aqui ficar dando curto, pode pegar fogo na moto, ou no mínimo estragar alguma coisa da parte elétrica da moto mais para frente ali, então vai assim mesmo, depois eu vejo o que que eu vou fazer com isso aqui, mas voltamos a programação normal então, vamos continuar a viagem, desde Córdoba até aqui, não teve nenhum controle policial na estrada, o que é bom, quer dizer que dá para andar com a moto irregular, até poder resolver, mas sem luz não dá para ficar né, é uma questão de segurança, segurança, tanto de dia quanto de noite, então na segunda-feira de manhã tem que resolver esse negócio de qualquer jeito, isso aqui tudo é rocha de formação vulcânica, penso num lugar bonito que é isso aqui, museu de cera, essas formações ó, que na verdade parecem obras de arte esculpidas, e olha só essas cores, lindo esse lugar olha aí ó, alagado, parece que não é o rio aí ainda, ou é o final da represa lá né, proibido acampar, mas seria um ótimo lugar para isso, e aqui a cada curva, é um lugar para ficar mais bonito que o outro, olha só isso aí, a cor dessa montanha, a cor desse rio, o que que é isso? é, aqui já está o rio atual de novo ó, aqui já ele não está parado, aqui ele já passa com uma certa velocidade ó, lindo? olha só aquilo lá ó, aquela formação branca lá em cima, e aqui deve ter truta, água bem fria, limpinha assim ó, é o que a truta gosta, pena que eu não trouxe a vara, aqui lá parece um banco ó, e aí, central hidroelétrica engenheiro Jorge Juan Carlos Riva, por causa disso, que não se pode acampar ali atrás, quando eles soltam água aqui ó, 868 metros acima do nível do mar, quando eles soltam água, levantam o nível ali, e aí, se tiver alguém acampando, já era né? hoje nós vamos a 2200 e alguns metros de altitude, então temos muito para subir ainda, esse aqui era o antigo curso do rio Atuel, só que como tem uma represa aqui em cima, hoje ela está vindo por dentro da montanha, por um túnel, para passar nas turbinas daquela hidroelétrica ali atrás, olha só que legal, perigo, não permanecer na zona, espetacular, e a cada curva se desenrola mais uma pintura, olha ali, mais um quadro, Los Monges, formação rochosa de origem volcânica, aquela cinza lá ó, e olha só isso, essa galera aí deve alugar essas motos, bastante gente passando, e olha só a formação parecida com uma das monges ali ó, e ali tem um monge sozinho, olha só lá ó, é muito lindo isso aqui, lindo demais, é o mendigo, que é aquele cara lá ó, não era um monge, será que é o mendigo porque está sozinho? Interessante, gostaria de saber porque aquele ali é o mendigo e os outros são os monges, e olha só descortinando aqui mais uma, paredão colorido ó, mais uma barragem, está quase no nível ali, bem que podia estar vazando por cima para a gente ver, ia ser legal, olha só isso, água translúcida, olha só, é um espelho esse aqui ó, mais uma hidroelétrica, que também deve trazer água por dentro da montanha, até as turbinas dela, olha só, essa é uma das turbinas, Central New Hill número 2, que essa é a gente, que é uma chuva que tem lá, deixa eu ver esse menu aqui, aí no meio desses lugares aqui a gente se sente pequeno um nada na verdade a imagem do condor ali aqui a gente vê bastante condor voando pena que pra mostrar com a GoPro é difícil geralmente eles estão longe tu vai ver parece um urubu mas a gente que está aqui vendo consegue ver a grandiosidade desse pássaro olha só que espetáculo isso aqui é lindo demais aqui ela parece um condor sentado em cima da pedra só que de frente pra gente oh eu estou vendo coisa e o que vamos ter depois dessa curva de novo a outra pintura olha só e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora parece que vamos entrar num cânion bem legal ali atrás daquela curva olha só pelo menos foi o que deu pra ver lá de trás se for pra cá vai ser legal se for pra lá também vai ser ah tá aí o estacionamento pro povo que vai lá ó deve ter uma trilha pra lá olha só olha isso colores tantos colores falta ainda 6 quilômetros aqui andando pelo cânion depois a gente vai pra estrada pra mais uns 150 quilômetros até lá no hotel que é um hotel abandonado né não pensem que a gente vai pro hotel é só ir lá pra tomar um banho na fonte termal dele tirar umas fotos e isso se a gente conseguir chegar lá porque diz que no inverno não consegue por causa da neve ainda mas acho que se não der pra chegar a gente já vai fazer o que a gente queria fazer que é acampar na neve se achar um lugar legal pra acampar né se não achar sei lá o que a gente vai fazer mas se der pra chegar no hotel e não tiver lugar legal pra acampar na neve a gente acampa no hotel então chegamos a mais uma represa bonita também mais uma aqui é central hidráulica essa daqui pelo jeito não tá gerando e acabou a brincadeira agora a gente vai sair da beira do rio chegar na cidade de Nihuiu e depois asfalto até chegar lá depois de El Sosneado acho que não vai ter nada acho que não vai ter nada de muito interessante mas isso vocês vão saber no próximo vídeo se foi interessante o caminho o caminho até o hotel El Sosneado ou não então se curtiu aí já deixa aqui dê like se não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo tchau 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 tchau